Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E como é que vocês estão? Estão conseguindo acompanhar as aulas? Estão fazendo as atividades? É isso aí, viu? Não deixe de fazer as atividades, não. Façam, encaminhem os professores, tirem suas dúvidas. Nós precisamos dar continuidade ao nosso trabalho, não é? Todo mundo quer passar de ano, não quer? Então, não vamos deixar de fazer nada, viu? Vamos fazer tudo o que tiver aí para a gente fazer, a gente faz. E nessa nossa aula, nós vamos falar dos movimentos realizados pela Terra. Vocês sabem que nós estamos revisando o que nós vimos semana passada. Então, já falamos sobre isso e eu sei que vocês estão lembrados, né? Quais são os nomes dos dois movimentos realizados pela Terra? E o que esses movimentos geram? Quanto tempo eles duram? Vamos lá, da página 118 até a página 125, nós vamos seguir pelo nosso livro. Movimentos da Terra e da Lua. Mais especificamente, nós vamos falar agora, nessa primeira aula, sobre os movimentos da Terra. Mas na introdução, né? Do nosso capítulo aí, nós já temos a imagem da Lua, não é? E suas fases. São imagens diferentes da Lua. Você já deve ter observado as diferentes formas da Lua no céu, né? Em algumas noites ela parece toda iluminada, em outras só uma parte dela é iluminada. E há também algumas noites em que a Lua nem é visível. Então, mas o que causa essa aparência na Lua? Então, nesse capítulo, nós vamos usar modelos para compreender os movimentos da Lua e da Terra ao longo do mês e do ano e para entender as consequências desses movimentos. Vamos aí, gente. Os movimentos da Terra. Aí começa, né? Com uma perguntinha bem simples. Você já viu nascer do Sol? E se continuarmos a observar a posição do Sol ao longo do dia, perceberemos que ele cruza o céu de Leste ao oeste. Eu sei que todos já perceberam, né? A gente até fala, o Sol já vai subindo ou o Sol vai descendo. Nós vimos que os movimentos do Sol no céu são movimentos aparentes, né? Na verdade, o Sol não está se movendo. Quem é que está se movendo? Nós. Nós é que estamos nos movendo, né? Como? Porque a Terra se move, né? Então, dá essa aparência de que o Sol está se movendo. Nós vimos aí que esse movimento aparente do Sol ao longo do dia e do ano pode ser explicado pelos movimentos de rotação e translação da Terra e pela inclinação do eixo de rotação em relação à sua órbita. Então, dizemos que o Sol se move no céu porque o vemos a partir da Terra. Se estivéssemos olhando para o nosso planeta de fora do sistema solar, veríamos a Terra e os outros planetas se movendo em torno do Sol. Então, esse movimento da Terra, nós não conseguimos enxergar daqui da própria Terra, ver ela se movendo ao redor do Sol. Nós não percebemos esse movimento, né? Olhando daqui da Terra. Então, nós usaremos alguns modelos que nós já usamos na aula anterior e vamos observar aí pelo nosso livro, que dá a entender bem claramente os modelos que utilizaram, que foram utilizados para que a gente entenda melhor. Vamos falar do primeiro movimento que é a rotação. Vocês estão lembrados qual é o movimento de rotação? Nesse movimento, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, não é? Então, o nosso planeta apresenta um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Esse movimento ocorre no sentido oeste para leste e uma volta inteira ocorre após cerca de 24 horas, né? 24 horas é aproximada, né? Esse tempo. Mas, exatamente, uma volta demora 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Além do movimento de rotação, temos o de translação, em que a Terra gira ao redor do Sol percorrendo uma órbita. Então, ao mesmo tempo que a Terra desenvolve, né, um movimento ao redor do seu próprio eixo, que ela gira como se fosse um pinhão, né? Ela também realiza um movimento ao redor do Sol. Então, gira ao redor dela e gira ao redor do Sol. O eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano da órbita do planeta ao redor do Sol. Como veremos adiante, essa inclinação provoca alterações na forma como as regiões da Terra recebem a luz do Sol ao longo do ano. Isso quer dizer que, mesmo a Terra sendo exposta, né, ao Sol o tempo inteiro, Sol sendo gigante e a Terra bem menosinha que o Sol, mas não chega da mesma forma. A luz e o calor do Sol não chega da mesma forma à Terra, porque ela é inclinada, ela tem o eixo inclinado, né? Ela é esférica e tem um eixo que a torna, que a deixa inclinada. Então, esses movimentos que ela realiza faz com que, em determinadas épocas do ano, a Terra receba mais ou menos luz, né, a depender da localização, a depender do período. Então, isso tudo colabora para a formação das estações do ano, né, que faz o Sol chegar com diferentes intensidades ao nosso planeta. Então, para montar o modelo, né, é uma coisa bem simples. A bolinha de isopor, o PN representa o polo norte, para cima, né, fica o norte e abaixo fica o sul, polo sul. Um clipe de papel, né, que vai ser de base para a bolinha, um palito de dente, a lanterna, né, que vai representar o Sol, a massa de modelar, para fazer a base. Então, olha aqui o modelo já prontinho. Olha aí, gente, como ele está, o planeta, né, a representação do planeta aí está inclinada, vocês estão percebendo, né? Olha o palitinho representando o eixo imaginário da Terra. Então, ela está inclinada. Agora, se usarmos, né, a lanterna, num ambiente mais escuro, né, que a gente vai perceber melhor, olha aí como foi feito o modelo, vocês podem fazer isso na casa de vocês, se é que ainda não fizeram. Então, olha aí a Terra, o pontinho, né, que vai representar um lugar, né, que está marcado, polo norte e polo sul. A linha do Equador, que é essa linha que divide o planeta ao meio, né, é o cinto do planeta Terra. Então, vamos lá, vamos continuar. A metade da bola iluminada pela lanterna corresponde a quê, gente? Ó, vamos observar aqui nessa imagem. Está o planeta aí, inclinado, percebam o eixo de rotação, que ele gira, né, como se fosse um pião, a Terra girando como se fosse um pião. Agora, observe o Sol e observe a parte da Terra que vai ser iluminada. Gente, qual dos dois polos está mais iluminado nesse momento? É o polo norte ou o polo sul? Observem direitinho na imagem. Ó, o polo norte está iluminado um lado, completo, e ainda passa mais um pouquinho além do eixo, hein? Enquanto o polo sul, falta, não é? Ele nem chega até o eixo. Falta. Então, lembra que nós falamos aí da inclinação, que faz com que os raios solares, né, cheguem de formas variadas no planeta. Então, não tem como chegar da mesma forma para todo o planeta. Pela posição, né, da Terra, essa luz vai ser, vai variar. Vamos usar aqui um textinho aqui abaixo. Ainda não é na página 121. Não se queixe de que os dias estão mais curtos. Será? Vocês acham, gente, que os dias estão mais curtos? Ou não? Olha, hoje os dias duram 24 horas. Tempo aproximado que leva para o planeta completar uma volta em torno do seu eixo de rotação. Mas já foram mais curtos no passado, distante. Então, os dias já tiveram menos do que 24 horas. Há 1,4 bilhão de anos, gente, tem como imaginar? Antes de as formas de vida mais complexas emergirem do planeta. Então, não tinha os seres vivos que tem hoje, né? A velocidade de rotação da Terra, que hoje é de 23 horas e 56 minutos, né? O tempo que ela leva para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Era maior e os dias tinham apenas 18 horas e 40 minutos. Então, ela girava mais rápido, né? Segundo cálculos feitos por Stephen Myers, da Universidade de Wisconsin, em Madison, e Alberto Malverno, da Universidade de Columbia, ambas nos Estados Unidos. Os pesquisadores estimaram a duração dos dias terrestres naquele período, usando uma técnica estatística que permitiu combinar modelos de evolução do sistema solar com dados do registro geológico. O ritmo de formação de algumas rochas do planeta sofre influência das condições climáticas, que, por sua vez, são alteradas por mudanças na inclinação do eixo e na taxa de rotação terrestre, e também na órbita do planeta ao redor do Sol. As taxas de deposição de ritmitos, né? São rochas sedimentares de 1,4 bilhão de anos encontrados no norte da China e de ritmitos de 55 milhões de anos no assoalho do Atlântico Sul permitiram selecionar um modelo de evolução do sistema solar, que mais correspondia às condições ambientais do planeta em diferentes períodos. Segundo esse modelo, há 1,4 bilhão de anos, a Lua estaria a 341 mil quilômetros de distância da Terra. Hoje está a 381 mil quilômetros. E faria o planeta girar mais rapidamente. As estações do ano. Para compreender as estações do ano, você deve antes lembrar que a Terra se desloca em torno do Sol. Nós já falamos sobre isso. Movimento de rotação ao redor do seu próprio eixo. Movimento de translação ao redor do Sol. E esse movimento de translação leva cerca de um ano para se completar. Então, são 365 dias. Ou mais exatamente, 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45,97 segundos. Então, aqui na imagem, abaixo, nós vemos a representação do movimento de translação. Mas vocês já pararam para se perguntar o que aconteceria, né? Ou o que acontece com essas horas que passam de um ano? Porque um ano só tem 365 dias. O ano que a gente... O calendário, o nosso calendário. O calendário que usamos. O ano tem 365 dias. E nós já vimos que o movimento realizado pela Terra, o movimento de translação, ele dura um pouco mais do que isso. Tem algumas horas, minutos e segundos. Mas e aí? Será que essas horas que passam, essas poucas horas, faz alguma diferença? Ou acontece algo diferente com elas? Com essa sobra? Será que se juntar várias dessas horas aí, não pode estar formando um novo dia? Vamos lá. O que é que eu tenho a dizer a vocês sobre isso? Acho que vocês já ouviram falar em ano bissexto, não já? Ano bissexto. O que quer dizer o ano bissexto? Vou explicar para vocês. O ano bissexto é aquele que tem 366 dias. Então, vocês sabiam que de vez em quando, o ano, em vez de ter 365 dias, tem 366? E esse dia, ele fica onde? Onde é que aparece? Ele precisa ser encaixado em um desses meses, né? Nós temos 12 meses. Esse dia vai ser encaixado em um dos meses. Alguém sabe qual é? O ano bissexto é aquele que tem 366 dias, ou seja, um dia a mais que o ano comum. Ele ocorre a cada quatro anos para sincronizar nosso calendário com o movimento da Terra ao redor do Sol, que dura aproximadamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e por aí vai. Essas seis horas, aproximada, né, gente? Cinco horas, 48 minutos e 45 segundos, aproximadamente, né? Essas seis horas. Esse período que passa aí dos 365, eles, ao final de quatro anos, eles totalizam 24 horas. Isto é, um dia. Vocês lembram que um dia tem 24 horas, né? Um dia completo. O acréscimo de um dia nos anos bissextos também está relacionado com a manutenção das datas estabelecidas para início e fim das estações do ano. No calendário que utilizamos no Brasil, o gregoriano, né, esse calendário que nós utilizamos é chamado de gregoriano. A inclusão do dia extra se dá em fevereiro, isso, no mês de fevereiro. Que em anos bissextos tem 29 dias. Geralmente, em fevereiro, não vai até 28? Então, de quatro em quatro anos, ele tem 29 dias. Esse calendário foi criado pelo imperador romano Júlio César e atualmente é adotado como oficial pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Então, o que vocês acham que aconteceria se esse ano, se esse dia, né, o dia 29 de fevereiro, se ele não fosse incluso de quatro em quatro anos? Será que mudaria alguma coisa? Hã? Será que as estações do ano, elas acompanhariam o calendário? Como existe, né? O calendário certinho. Será que mudaria? Acredito que sim, né, gente? Porque esse dia seria acrescentado e essas datas seriam mudadas. Já que o dia, né, um dia é acrescentado, aí todo ano acrescentando um dia e seria diferente. Um dia não, né? Todo ano não, de quatro em quatro anos, né? Então, assim, elas ocorreriam em épocas diferentes do ano. Diferentes. Olha aí, primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. Verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Olha aqui, outono no hemisfério norte, primavera no hemisfério sul. Inverno no hemisfério norte, verão no hemisfério sul. Um é o oposto do outro, não é? E mais uma vez, né, voltando aqui a observar essa imagem, né, a distribuição da luz na esfera, considerando, né, a forma esférica do nosso planeta, a quantidade de luz que chega, a Terra não é a mesma em todos os pontos de sua superfície, né? Acabamos de falar também sobre isso. Observe aí a distribuição. Ela é esférica, seu formato esférico. Na parte central, né, que é onde fica a linha do Equador, não é, por aí, ela, a concentração da luz é maior, enquanto nas extremidades, né, ela fica diferenciada. Tem lugares que serão mais próximos, enquanto outros, né, vão se distanciando. Então, em torno da linha do Equador, a incidência de raios é mais direta, essa região concentra mais luz e calor do que as regiões mais afastadas, né? Então, imagine aqui, em direção aos polos, são os lugares mais distantes, né, a luz já chega bem diferente. É por isso que nas regiões próximas ao Equador, o clima tende a ser mais quente que nas regiões mais afastadas. Então, observe aí o modelo. Outro fato importante que você viu é que o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano da órbita em torno do... de nosso planeta em torno do Sol. Então, por causa dessa inclinação, a incidência da luz solar nos dois hemisférios da Terra varia ao longo do ano. Também já acabamos de falar sobre isso, né? Então, olha aí. Vai ser épocas do ano, né? Terá épocas do ano. No verão, né, que o Polo Norte receberá mais luz do que o Polo Sul, quando ele estiver no verão, né? Enquanto um for verão, o outro é inverno. E também o oposto vai acontecer, né? Em períodos do ano, aqui no Polo Sul, ele receberá mais luz, né? A incidência será maior, enquanto no Polo Norte será menor. Então, novamente, vai ser o contrário. Um vai estar no verão e o outro vai estar no inverno. Aí, no decorrer do ano, né, conforme ele vai girando ao redor do Sol, essas posições vão sendo trocadas. E daí ocorrem as estações do ano. Então, nessa posição, o Hemisfério Norte é atingido mais diretamente. Olha aí. E o Hemisfério Norte é inverno no Hemisfério Sul. Aliás, é verão no Hemisfério Norte e inverno no Hemisfério Sul. E depois acontece o oposto. A duração dos dias, né, ou da noite, em cidades muito próximas à linha do Equador, como algumas do Norte do Brasil, é sempre cerca de 12 horas o ano todo. Já próximo ao Trópico de Capricórnio, que é outra linha imaginária, que passa aqui embaixo, o dia do início do verão pode ter 14 horas e à noite, 10 horas. Então, o dia acaba sendo maior do que à noite. No Brasil, essa variação ao longo do ano, na duração relativa dos dias e das noites, é mais facilmente percebida nas regiões mais ao sul do país. Nas regiões Norte e Nordeste, mais próximas à linha do Equador, essa variação é menor. A forma da órbita da Terra. O movimento da Terra em torno do Sol, que é a órbita, é chamado de órbita, é uma elipse. E que movimento é esse, gente? Que forma é essa? Elipse. Veja. Mas se aproxima muito de uma circunferência, né? Tipo um círculo, certo? É o trajeto percorrido pela Terra. Só que a elipse vai ter momentos que ela vai ser, assim, vamos imaginar, ela vai ser mais alongada. Então, tem momentos que ela vai passar. Uma forma oval, ela vai passar em alguns momentos mais próximas do Sol e em outros momentos mais distantes do Sol. Mas essa diferença é muito pequena, gente. Então, ela é mais circular. É bem pouquinho essa forma elipse. Então, vamos entender aí o texto. Veja só, a distância da Terra ao Sol varia entre 147 milhões e 100 mil quilômetros e 152 milhões e 100 mil quilômetros. Perceba que a diferença entre esses dois extremos, 5 milhões de quilômetros, é muito pequena. Se a gente pensar só em 5 milhões de quilômetros, a gente vai dizer, não, é muita coisa. Mas, quando compara com a distância média que separa a Terra e o Sol, que é de 150 milhões, esses 5 praticamente não vão fazer diferença nenhuma. Então, por isso que diz que é pequena. Então, esses 5 quilômetros não é suficiente para produzir um efeito notável ou alguma influência sensível na temperatura do planeta. Então, não faz diferença, certo? Solstícios. O que é isso, gente? Solstícios. Entre 20 e 22 de dezembro, a duração da fase diurna do Hemisfério Sul é a maior do ano. É o chamado Solstícios de dezembro, que marca o início do verão no Hemisfério Sul e o início do inverno no Hemisfério Norte. Vocês lembram que tem, devido à inclinação da Terra, em determinadas épocas do ano, o Hemisfério Norte ou o Hemisfério Sul, o Polo Norte ou o Polo Sul recebe mais ou menos luz do Sol. Então, nesse caso aí, nós estamos falando do Hemisfério Sul. Entre 20 e 22 de dezembro, é o momento em que o Sol, em que o Hemisfério Sul recebe mais a luz do Sol. Observe aí na imagem. Olha, lembra o que eu falei agora? O Trópico de Capricórnio? Essa linha é imaginária. Essa aqui é do Equador, que fica no meio, né? Acima da linha do Equador vem outro, que é o Trópico de Câncer. Acima do Equador, Trópico de Câncer. Abaixo, Trópico de Capricórnio. Aí vem nos polos, Círculo Polar Ártico, que é no Polo Norte. Círculo Polar Antártico, que é no Polo Sul. São todas linhas imaginárias. Aí vamos observar os raios de luz do Sol, a incidência. Olha aí, mais concentrado na região do Equador e menos concentrado nos polos. Observe aí que no Sul, agora, né, devido à inclinação do eixo da Terra, o Sul, o Polo Sul, está recebendo mais a incidência dos raios de luz do Sol. Enquanto no Polo Norte, olha aí, está viradinho para o outro lado, está menos raios. Por volta de 21 de junho, a duração da noite do Hemisfério Sul é a maior do ano. É chamado Solstício de Junho, que marca o início do inverno no Hemisfério Sul e o início do verão no Hemisfério Norte. Então, nesse momento, os aios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. Então, observe que agora é o inverso, gente. Olha aí, o eixo virado para a esquerda, aí recebe mais no Sul. Olha agora, o eixo virado para a direita, observe que o Sol está do lado direito. Então, agora, a incidência maior é no Norte. Então, enquanto um é verão, o outro é inverno. Aí trocou, aqui deixa de ser verão, fica inverno, e aqui deixa de ser inverno, fica verão, conforme a posição. falamos de solstício, que é o dia maior, não é? É o início do verão, é o dia maior. Aí vamos falar de equinócios. Há duas posições na órbita terrestre, em que ambos os hemisférios do planeta são iluminados da mesma forma pelos raios solares, isto é, recebem aproximadamente a mesma quantidade de luz. No hemisfério que acaba de passar pelo verão, esse momento marca o início do outono, vai ser o período de transição, não é? Entre verão e inverno. Aí a Terra recebe mais ou menos a mesma quantidade, eles são eliminados da mesma forma pelos raios solares. Então, enquanto um marca o início do outono, enquanto isso, o outro hemisfério está saindo do inverno e tem início da primavera. vamos lá. Por volta de 21 de março, no mundo todo, a duração da fase diurna é praticamente igual à duração da fase noturna, 12 horas, em torno de 12 horas, que, por sinal, nós já estamos no mês de abril, começou isso e foi mês passado, mês de março. O equinócio de março que marca o início do outono no hemisfério sul e o início da primavera no hemisfério norte. Então, o mês passado aconteceu o equinócio. Por volta de 22 de setembro, novamente, a duração do dia é praticamente igual à duração da noite no mundo todo. Então, é o equinócio de setembro que marca o início da primavera no hemisfério sul e o início de outono no hemisfério norte. Agora, o sol no céu ao longo do ano. Então, mais uma vez, vamos observar aí a figura. Mostra como a altura do sol no horizonte no mesmo horário varia em duas estações diferentes. Então, observe aí. No inverno, a altura do sol no horizonte é mais baixa que no verão e os raios solares atingem a superfície de forma mais inclinada. Então, observe essa abaixo que o sol está bem mais para cima, na primeira o sol está mais para baixo e na segunda o sol está mais para cima. No verão, o sol aparece mais alto, olha aqui ele mais alto, e seus raios atingem a terra de forma menos inclinada, resultando em maior aquecimento. Então, aqui é mais quente, não é? Enquanto aqui, ele aparece de uma forma mais diferente, não é tão inclinada, não é tão incisiva. Certo, gente? Vamos seguir para a nossa atividade. vamos responder as questões de 9 a 11 da página 138. Gente, essas questões estão mais voltadas para a Lua, que nós vamos falar na próxima aula, mas já vimos na aula anterior. Então, vamos já responder, certo? E na próxima aula a gente segue. A questão 9, você já observou um eclipse da Lua? Como esse fenômeno ocorre? Estão lembrados? o que é eclipse? Quando é que ele é lunar? Como é que acontece? O que é que a gente percebe? Então, no eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua. E aí, quem vai projetar a sombra? A Terra, não é? A sombra da Terra é projetada sobre a Lua. Então, ela vai fazer uma sombra lá na Lua. Certo? Vocês podem responder aí, no caderno de vocês. Os eclipses lunares acontecem quando a Terra fica entre o Sol e a Lua e a sombra da Terra é projetada sobre a Lua, cobrindo-a total ou parcialmente no céu. A gente só vê mais eclipses parciais, não é? Que fica uma parte da Terra coberta e outra, não. Questão 10, por que podemos considerar que o eclipse lunar é mais uma evidência do formato esférico da Terra? Como é, gente? Que nós, a partir de um eclipse, eclipse lunar, nós podemos perceber que a Terra é esférica. Qual o detalhe que nos faz perceber isso? Já imaginaram? Qual é o formato que a gente vê lá na Lua? A sombra, né? A sombra da Lua. A sombra da Terra na Lua, como é que ela aparece? Respondam aí. Porque o eclipse, no eclipse lunar, observamos que a borda da sombra da Terra projetada na Lua tem o formato circular. Então, quando aparece a sombra lá, é reta? Que aparece no eclipse? Não, é circular, assim como a Lua. O formato que aparece lá da sombra é circular também, não é arredondado? Então, aí a questão 11. O próximo eclipse solar total, que poderá ser visto pelos brasileiros, será apenas em 12 de agosto de 2045, nos estados do Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Por que esse fenômeno não será observado em estados do sul e sudeste do Brasil? De acordo com a posição, não é? Agora, gente, bem que podia estar no nosso estado também, não é? Já que tem estados aqui do nordeste, mas Segipte é de fora, não é? São estados mais acima, não é? Então, por que que não dá para, não pode ser observado? Observe que todos esses estados aí, né? Estão todos acima do Brasil, né? Na parte de cima. Os mais baixos aí, Pernambuco, Paraíba, né? São os que estão mais lá embaixo, mas a maioria é todos de lá de cima. Então, por que que não dá para se ver ao sul? Esses estados aí não estão bem distantes do sul? Não é sul e sudeste? Respondam aí. Nas regiões mais ao sul não ocorrerá o alinhamento necessário para ver o eclipse. Então, esse alinhamento só será possível nesses estados aí que estão mais acima, não é? Que estão bem distantes da região sul e sudeste. Então, não tem como ver nos dois lugares assim se estão, se são regiões bem diferentes. Então, nossa aula encerra aqui, Nossa primeira aula e em breve, né? Voltamos com a nossa segunda e terceira aula semanal de ciências. Fiquem com Deus. Música 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 Tchau.